Agora, muito boa tarde a todos e a todas. É com muito orgulho que vejo esta sala cheia. Agradeço desde já a vossa disponibilidade em se associar à agenda do Partido Socialista no Conselho, no âmbito das presidências abertas no Conselho de Câmara de Lopes. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar o Presidente do Partido, Dr. Vítor Freitas, Líder do Grupo Parlamentar, Dr. Carlos Pereira, Dr. Liliana, Ero-Deputada do Parlamento Europeu e demais convidados, membros do Secretariado, Comissão Bíblica e Conselhia, simpatizantes e militantes deste Conselho. Permitam-me, em umas primeiras palavras, dizer alguns considerandos no conserno espeto autárquico do nosso Conselho. Desde sempre, esta Conselhia teve flutuações do ponto de vista político. Essas flutuações foram também fruto de uma discussão política e de, também, de um partido aberto e plural. Mas nem sempre, nem sempre, o Partido Socialista saiu unido. E falo-vos dos últimos anos. Esta discussão fez com que o Partido Socialista não tenha se reunido ou tenha se unido em torno de um objetivo que seria ganhar a Câmara Municipal e juntas de freguesia. Porém, esse trabalho tem sido, de tal forma, conseguido. Tomei os destinos da Comissão Política há dois anos. Em outubro próximo, será um novo mandato da Comissão Política Conselhia. E, entretanto, as candidaturas que aparecerem, os militantes vão escolher aquilo que possa ser a mais-valia ou aquele candidato que possa ser mais útil ao Partido Socialista. Porém, a nossa discussão ainda continua na agenda. Ao longo do nosso percurso autárquico, chamamos a atenção na concessão de águas e resíduos, ARM. Chamamos a atenção na forma como hoje pagamos mais impostos no Conselho do Nosso Património, IMI. Falamos também com oficinas de afetação e zonamentos mais caros da Madeira e dos mais altos do país. Tudo isto, por parte do PSD, foi sonegado. Amontando tudo isto, é que hoje pagamos muito mais e temos exatamente o mesmo ou menos. E, portanto, face a este enquadramento, fizemos uma coligação aberta, inclusiva e participativa que foi lançada pelo Presidente do Partido a todos os outros partidos da oposição. Infelizmente, o objetivo não foi conseguido. Foi dotar o nosso município de uma alternância que merecia, dado o poder tentacular por mais de trinta e tantos anos. E nós lançamos compromissos que eram importantes para este Conselho, como o princípio da modernidade, o compromisso da modernidade, melhor dizendo, o compromisso do rigor e o compromisso da transparência. Ao longo dos anos, nós perfeitamente conseguimos identificar uma série de obras que, do ponto de vista de totalidade, hoje são questionáveis e que não estão ao disponível das pessoas. O compromisso do rigor para ter contas em dia e a horas, de forma que também as nossas empresas consigam também pagar as suas responsabilidades perante os seus funcionários. E o compromisso da transparência. Todos nós sabemos, e até inclusive chamei a atenção, que tinha uma empresa com envolvências, com influências, melhor dizendo, por parte da Câmara Municipal e Juntas de Freguesia, que foi até o campeão dos ajustes de direitos. Mas queríamos mais. Queríamos também coesão social e qualidade de vida. Hoje em dia, temos muitos problemas nos barros sociais, mas também temos de dotar todas estas pessoas de melhor e maior qualidade de vida. Segundo o Instituto da Beira Interior, o nosso Conselho é do pior em 2011 na qualidade de vida. Isto foi o único indicador que saiu da Universidade da Beira Interior. Mas também queríamos um turismo de excelência no nosso Conselho. Todos nós sabemos que o nosso Conselho é de uma beleza ímpar. Temos uma baía fantástica, temos o Promotório do Cabo de Irão, temos o Pico da Torre, todas as freguesias do ponto de vista global, harmoniosas, a vinha, o vinho, a agricultura, tudo isto favorece que o nosso Conselho seja único. E tenho muito orgulho disso, e acho que todos nós devemos ter cada vez mais orgulho do nosso Conselho. Mas para além de tudo isto, metemos muito mais, que é a nossa gastronomia, que é a nossa riqueza, que temos também de nos alavancar. Não podíamos esquecer jamais as pescas e a agricultura. E portanto, tudo isto, e o setor do mar também, tudo isto foi alavancado pela parte do Partido Socialista no último desafio eleitoral. Pois bem, em 2009, todo o Partido, desafio lançado então pelo candidato no qual me louvo também, porque deu um grande contributo naquilo que podia que se sabia, todo o Partido se uniu em forma de podermos dar a volta aos destinos do nosso Conselho. Porém, não consegui esse objetivo em 2013. E talvez por isso também, que o Partido Socialista tenha sido marcado por esse indicador. Mas não estamos em função das circunstâncias. Não estamos em favor das pessoas e a trabalhar pelas pessoas. E o Partido não vai acabar só por serio ou por ser outra qualquer pessoa. O Partido continuará a defender aquilo que nós queremos e aquilo que nós acalentamos e devemos acalentar. No entanto, não vamos baixar os braços. Jamais baixarei os braços. Porque, entretanto, mesmo com o trabalho de proximidade, junto com os autarques e leites da Assembleia de Freguesia e também na Assembleia Municipal, isso tem sido feito, mas outras causas se levantam. Eu falo-lhes também com alguma propriedade e para dar-nos alguns exemplos, naquilo que no último ano, enquanto Partido Político da oposição, também tem que fazer uma posição construtiva em defesa das pessoas. Eu falo-lhes a proposta de IRS, como todos sabéis, a Câmara Municipal, todas as Câmaras Municipais têm uma participação variável. O que acontece é que essa participação e essa decisão foi, o quanto do meu ponto de vista, invalidada, porque carece de uma deliberação do órgão municipal. Eu falo-lhes de uma revista municipal que também deve salvaguardar o princípio e a salvaguarda do princípio democrático que tem que ter o princípio de todos os partidos políticos ali representados. Nós propusemos o licenciamento zero de forma que as empresas do nosso Conselho consigam ter simplificação administrativa quando nós temos um Conselho que barra por completo o investimento público. Propusemos o orçamento participativo. Este Conselho tem que chamar as pessoas a decidir aquilo que é melhor para elas e também ter uma parte que salvaguarda o interesse comum, não o interesse individual. Bem como o participa jovem, de forma que somos o Conselho mais jovem da Madeira e, por sua vez, do ponto de vista de investimentos, como, por exemplo, o desporto, é dos mais prejudicados da Madeira. Propusemos um regulamento de apoio ao sensitivismo que salvaguardasse o mérito e com a inclusão de critérios que, entretanto, tudo isto o PSD chombou. E tudo isto o PSD continua a reprovar. Mas não paramos. Nós pedimos transparência nos atos municipais. Todos nós sabemos os vícios do passado e nós não podemos jamais que tudo isto continue. Por isso, fomos ao Ministério Público e denunciamos aquilo que lesa o horário público e os nossos dinheiros que é fruto dos nossos impostos. E, portanto, não acabamos, jamais acabamos, e o Partido Socialista vai estar sempre, sempre em defesa do interesse público e na defesa das pessoas. Desde já agradeço a vossa presença uma vez mais e o meu muito obrigado a todos e até daqui a pouco. Temos muitos problemas nos barcos sociais, mas também temos de lutar todas as pessoas de melhor e maior qualidade de vida. Segundo o Instituto da Marinha de Rio, o nosso conselho é o pior em 2011 de qualidade de vida. Isto é o único educador que se tem de onde está a ver. Obrigado.